Estamos aqui na batalha, no monumento que foi no Serro do Ouro. Aqui, o monumento do Serro do Ouro. Lá abaixo desse mato aqui, existe outro monumento que tem lá uma cruz. Tem uma cruz e tem lá uma cruz e aparece lá, vou mostrar aqui para vocês. Aparece aqui, aqui vou contar para vocês que aqui teve a guerra. Aqui teve uma guerra do Serro do Ouro. Aqui, a batalha do Serro do Ouro. Eu vou chegar perto aqui do monumento da batalha do Serro do Ouro. Olha aqui. Aqui, a batalha do Serro do Ouro. Aqui teve a batalha, nesse lugar aqui, que teve que os soldados lutaram muito. Lutaram muito e aqui, aqui nesse local que teve essa batalha, foi encontrado muita bala e canhão, dagas, tudo aqui, onde teve essa batalha do Serro do Ouro, aqui em São Gabriel. Aqui no Serro do Ouro, aqui no interior de São Gabriel. Pois bem, aqui teve uma batalha que parece que morreram mais de 800 soldados. Então, nesses campos, nesse vasto campo, essa mansidão de campo, aqui houve a batalha, que onde morreram, teve aqui perto daquela, de uma árvore ali. A gente viu ali que os pessoal acharam balas, balas de armas. Aí aqui se encontra facas, espadas. Tudo que tu pode imaginar aqui, aqui se encontra nessa parte aqui. Lá, abaixo, tem a cruz, a cruz de pedra lá, que tem outro monumento, que é um monumento em homenagem também a essa guerra do Serro do Ouro. E aqui é uma das partes que eu estou mostrando para vocês aqui. Olha para vocês verem. Interessante que é o monumento aqui no Serro do Ouro, no interior de São Gabriel. Então, aqui, vou mostrar para vocês o que aconteceu na época. É impressionante o lugar. Aqui tu pode ver assim, tu está em cima de praticamente um serro, um serro do Ouro, e lá embaixo tu vê. Então, os soldados podiam estar aqui cuidando lá. Porque ali perto de uma árvore, que foi encontrada bastante cartuchos de arma, ali talvez um soldado ali descarregou praticamente toda a munição que tinha ali nesse alto ali perto da cruz. Olha, ele deve ter descarregado toda a munição ali, porque perto desse lugar ali existia um monte de cartuchos nesta parte ali debaixo, eu vi o pessoal encontrando um monte de cartuchos e coisas assim. Mas o mais importante, interessante de tudo isso, olha o belo pór-do-sol aqui. A gente está nesse pór-do-sol aqui. Espetáculo. Deixa eu ver se a gente pega uma vista melhor aqui. Mas o interessante de tudo isso, que a gente está aqui, né? Interessante, olha bem, o pessoal diz que acha muita vaga, espada. Bom, aqui foi um grande combate. Inclusive, é isso que está aqui. A gente está vendo ali na placa, lá, a combate do Serro do Ouro. Então, foi muitos soldados que batalharam aqui e foi uma verdadeira guerra. E tu pode ver lá naquela altura que nós temos em cima do serro aqui, ó. Pode ver lá para baixo, tu pode encontrar, por exemplo, mais lá adiante tu vai encontrar outros serros lá. Olha que bonita essa imagem desse lugar aqui, ó. Lá existe outro serro e assim você vai. Então, nessa posição, podia estar uns lá em cima naquele serro olhando o outro aqui. Mas o que é interessante de tudo isso é que nós encontramos ali embaixo, perto da cruz, onde tem outro monumento, um montão de, como é que se diz, de balas de canhão, aliás, balas de canhão também com cartuchos. Cartuchos, tem uma parte ali que a gente estava olhando aí, que tinha um montão de cartuchos por ali. Deve ser assim, ó, que o soldado que estava ali, ele começou a atirar desesperadamente, ou começou a atirar tudo que tu pode imaginar, porque existia cartuchos de monte ali. Eu não sei que cartucho é, mas ali a gente poderia depois mostrar para vocês, que aí eu acho que pegaram desprevenido ou massacraram, porque ele deve ter lutado muito, muito para deixar um montão de vastas, de facas ali, um punhal e vários cartuchos ali. Então, foi uma, deve ser uma guerra muito, 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 muito tenso. Foi isso aqui, é o Borim.